Os empresários de diversões que costumam marcar presença nas festas do Sr. de Matosinhos juntaram-se em frente à Câmara Municipal em protesto contra a falta de segurança que se tem registado junto dos seus carrosseis. Esta segunda e terça-feira, os equipamentos de diversão estiveram parados. Os empresários exigem a maior segurança para o local. Quando um colega nosso chamou a atenção pelo que estavam a fazer e a criar, foi agredido verbalmente e fisicamente. A gente chamou a autoridade. A autoridade, na hora que aconteceu isto, decisivamente, cerca das 16 horas, aliás, não estava nenhum aqui no parque, porque, aliás, eles só vêm para cá às 18. Memorou cerca de 20 minutos a vir. Por incrível que pareça, os delinquentes não abandonaram-nos, pelo contrário. Aglomeraram-se mais ainda. E depois, com a vinda da polícia, a gente a tentar nomear e identificar quem eles eram para a polícia, se eles podiam identificar, porque caso isto se refletisse em dias agora seguintes, serem identificados, como os causadores, que têm vindo sempre a acontecer ao longo do início das festas dos Matozinhos, ainda fomos confrontados com injúrias da parte deles, com a presença da autoridade. O descontentamento dos comerciantes em relação à falta de segurança já não é de agora. Mas agravou-se na segunda-feira à tarde, quando um grupo de jovens se concentrou junto aos carrosseis, com o objetivo de provocar desacatos. Os comerciantes queixaram-se da atitude da polícia, que, segundo eles, em vez de colocar ordem na situação e identificar os causadores dos distúrbios, acabou por carregar em cima deles próprios. Os animos exaltaram-se, porque a gente não somos ferro, como é lógico, não é. E a autoridade, em vez de nos defender a nós, não, defendeu-os a eles e carregou sobre nós. A gente, tendo como base nisso, vimos que não tínhamos condições de segurança nem para nós, nem para quem nos visita, aquelas festas dos Matozinhos, decidimos encerrar o parque de diversões. Os nossos colegas do Parque Infantil lá de baixo, em solidariedade com nós, também encerraram, por sua vez, até que a Câmara tomasse uma medida a esse respeito. Esta terça-feira de manhã, os empresários reuniram-se com o Presidente da Câmara de Matozinhos, Guilherme Pinto, e os responsáveis da polícia, com vista a exigir mais segurança no local. Fomos recebidos pela autarquia, eu sou o Presidente, sou o Vereador, responsáveis pela Ancima, que mostraram, pronto, desconheciam também em parte a situação, não é? Pronto, chegamos a um bom entendimento e está garantido e salvaguardado esta situação. Segundo o Presidente da Associação Portuguesa de Empresários de Diversões, foi garantida a presença de mais elementos da polícia no local. Ao final da tarde desta terça-feira, os carrosseios voltaram a funcionar. Mais tranquilos, os comerciantes deixam agora o convite a todos que ainda queiram visitar as festas do senhor de Matozinhos. E agora daqui faço um convite também à população para que nos visitem, venham um bocado a desfrutar, porque temos a promessa que vamos ter segurança e reforçada, para que nada disto volte a acontecer e as pessoas se desfrutem do senhor de Matozinhos. As festas do senhor de Matozinhos começaram dia 27 de maio e terminam no dia 19 de junho. Obrigado. Obrigado.